A Janiele fala assim que o sexo em um casamento de mais de 10 anos esfria, na maioria das vezes o parceiro já chega passando a mão na vagina e daí 30 segundos já quer ir pra penetração, aí o sexo é ruim, com certeza, daí a gente entra de novo nesse lugar que a gente não pode se permitir estar nesse lugar, onde a pessoa vai, coloca a mão direto no genital e já quer ir pra penetração, então a gente tem que se posicionar em relação a isso, falar que não tô pronta, trazer diálogo não só pra hora H, pra fora do momento do sexo, pra quem tá num relacionamento de longo prazo, conversar, olha, quando a gente vai sexo tem acontecido isso e isso, eu sinto que pra eu acessar um nível de prazer eu preciso disso, então é importante que a gente traga esse lugar de diálogo, porque a gente se relaciona à sentividade, né, então é muito importante esse lugar do diálogo nas relações.